E aí, seus velhos conhecidos, Gustavo aqui pra mais um vídeo malucão pra vocês aí. Não, nada a ver, irmão. E aí, você está com dificuldade de tirar algum solo de ouvido ou não quer ter esse trabalho? Aqui no WhatsApp eu tenho um trampo onde eu faço tablatura e guitarra pro de qualquer solo que você quiser. Basta você me chamar aqui e me encomendar esse solo aí, é nóis, tamo junto. Então, seus velhos, como você sabe aí que sempre quando lança um solo novo do Junior Fran, né, sendo lá do Sino G3, né, ou sendo participação especial em alguma banda, né, como foi dessa vez, né, que o Resgate lançou uma música, o Junior Fran fez participação especial, né. Então, eu estou sempre aqui trazendo a videoaula pra vocês e dessa vez eu vou ensinar como fazer esse solo aí da nova música do Resgate, né, que é Onde Iremos Nós. Então aí, tamo na área de novo. Então já vai deixando logo o seu like, vai lá e crazy aí, se inscrever no canal e ativando o sino pra vocês não perderem sempre quando tiver videoaula aqui no canal. Então, bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.